Os destaques da semana entre os julgamentos do Plenário do Supremo Tribunal Federal, você confere aqui na TV Justiça. É o Plenárias que está começando. Hoje com os principais momentos das sessões dos dias 13 e 4 de março de 2021. Karina, continuamos seguindo aquela dinâmica de processos que tem o seu início em uma determinada data, muitas vezes com a apresentação de sustentações orais, o relatório é claro, às vezes o relatório do ministro e o prosseguimento numa sessão posterior. Nessa semana tivemos uma pauta até extensa que terá prosseguimento também na semana que vem, mas tivemos em função das discussões, dos votos apresentados, o fechamento de um processo importante que já vinha da semana anterior e o início de um julgamento de outro processo também de repercussão que terá prosseguimento na semana seguinte. É isso aí, Cadu. Os ministros, eles se debruçaram principalmente sobre dois grandes temas. Eu diria que em matéria processual principalmente, um sendo resolvido na quarta-feira e o outro prosseguiu na quinta, mas houve uma suspensão do julgamento em razão de um pedido de vista do ministro Gilmar Mendes. Mas, como você disse, a otimização dos trabalhos no plenário tem sido uma marca fundamental dos presidentes do Supremo Tribunal Federal. O ministro Luiz Fux, antes de encerrar a sessão da quinta-feira, ainda faltando quase 15 minutos para o horário normal das 18 horas, quando normalmente se encerram essas sessões, ele ainda pregou dois recursos, um da relatoria dele, outro do ministro Dias Toffoli, para já dar início a esse julgamento que deve ser retomado na semana passada, imprimindo essa dinâmica, como você disse, nos julgamentos do plenário do Supremo Tribunal Federal. Cada minuto deve ser otimizado para que o acervo do Supremo reduza cada vez mais e a prestação jurisdicional chegue até todo cidadão brasileiro, dentro daquela expectativa da celeridade processual e da eficiência na prestação dos serviços jurisdicionais. Mas, como você disse, nós tivemos dois grandes julgamentos, um pelo menos concluído e outro iniciado, nas sessões do dia 3 e do dia 4 de março. No dia 3, os ministros confirmaram uma orientação da jurisprudência da própria Suprema Corte, inclusive já sumulado, não se trata de uma súmula vinculante, é uma súmula ordinária, mas que continua em vigor a 343, no sentido de que não é cabível a chamada ação recisória para afastar uma decisão do Supremo tomada em um determinado recurso e que depois, já de transitado e julgado, posteriormente essa orientação jurisprudencial, essa decisão venha a ser modificada, esse entendimento venha a ser modificado pelo Supremo. A gente vai falar um pouquinho sobre esse tema no programa de hoje. E o outro tema que começou a ser julgado, a gente disse, já contamos com uma maioria de votos no plenário, seis votos dos ministros declarando a inconstitucionalidade do artigo 16 da Lei da Ação Civil Pública para afastar aquela limitação do território do órgão que proferiu a decisão em sede de ação civil pública de natureza coletiva para que todos os beneficiários daquela decisão possam ser, vamos dizer assim, alcançados por essa decisão judicial e não apenas aqueles que se encontram no território do órgão prolator da decisão. Esse dispositivo foi alterado por uma medida provisória em 2007, justamente essa nova redação que estava sendo questionada. No STJ houve o entendimento de que essa limitação seria imporcionada. E ao andar da carruagem no plenário do Supremo, Cadu, é possível que esse entendimento do STJ seja confirmado também pelo Supremo. Mas como a gente sempre diz, embora tenhamos uma maioria formada no plenário, não podemos dizer que esse é o resultado final, porque o julgamento ainda prossegue, outros ministros ainda devem proferir o seu voto e é possível até a conclusão do julgamento que haja uma evolução do voto, uma modificação de entendimento e esse placar, como você gosta de dizer sempre, pode ser modificado. Só pra gente entender, esse recurso extraordinário da relatoria do ministro Alexandre de Moraes que está sendo julgado e que trata sobre a constitucionalidade desse artigo 16 da Lei da Ação Civil Pública tem repercussão geral reconhecida e pode alcançar e servir de parâmetro para pelo menos 2.669 processos que aguardam esse julgamento, Cadu. Carina, você falou a respeito do fato de que foram discutidas muitas questões processuais. Isso cela uma série de pequenas coincidências em relação a esta semana pelo seguinte, questões processuais que usam por base o Código de Processo Civil, que, como veremos numa das matérias, é chamado de processo Fux, exatamente por ele ter sido a liderança na criação deste Código de Processo Civil que passou a valer recentemente dentro do Cabedal Judiciário Brasileiro. E o ministro Luiz Fux, exatamente nesta semana, ele completou 10 anos de Supremo Tribunal Federal, coincidindo, inclusive, com o momento em que ele é presidente da Suprema Corte Brasileira. A respeito desta data, desta comemoração de 10 anos do ministro no STF, você vai ver ainda uma matéria especial ainda nesta edição, inclusive porque o ministro foi homenageado no plenário do Supremo Tribunal Federal. E os ministros do STF retomaram, exatamente na sessão da quarta-feira, dia 3 de março, o julgamento sobre a abrangência de ações civis públicas, questão que envolve num pacote só instituições bancárias, contratos habitacionais e o Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor. O plenário do STF também rejeitou a ação proposta pela União contra a decisão do Supremo sobre compensação de créditos de IPI, o Imposto sobre Produtos Industrializados. Veja na reportagem de Marta Ferreira. Na primeira parte da sessão, os ministros retomaram o julgamento do caso em que a União busca desconstituir uma decisão do plenário do STF a favor da possibilidade de compensação de créditos do IPI, Imposto sobre Produtos Industrializados, na aquisição de insumos favorecidos pela alíquota zero. Em seu voto, o relator da ação, o ministro Edson Fachin, negou o pedido feito pela União. O Código de Processo Civil de 2015, conhecido Código Fux, senhor presidente, no seu artigo 926, prevê com o devido merecimento doutrinário e pragmático que os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente. Portanto, entendo aqui que em homenagem a esta compreensão e em homenagem aos limites do juízo rescindendo, creio que tais circunstâncias trazem à colação o não conhecimento da presente ação recisória. Para tanto, há, em meu modo de ver, doutrina reconhecida e ilustrada que dá fundamento a esta percepção. O revisor da ação, o ministro Alexandre de Moraes, acompanhou o relator. Não há viabilidade, ao meu ver, na desconstituição de uma tutela otorgada pela Corte em virtude de posterior modificação de entendimento jurisprudencial. O que foi alegado da tribuna é a questão de que o acórdão que se pretende rescindir teria terminado, teria sido julgado em seu final, obtido o trânsito em julgado, após a alteração de posicionamento da Corte. Não me parece correto isso. E o plenário, por unanimidade, rejeitou a ação proposta pela União contra a decisão do Supremo sobre a compensação de créditos de IPI. Outro tema analisado na sessão foi um recurso extraordinário que discute a abrangência do limite territorial para a eficácia das decisões proferidas em ações civis públicas, tratado no artigo 16 da Lei da Ação Civil Pública de 1985. A questão envolve, de um lado, as instituições bancárias e os contratos habitacionais por elas ofertados. E do outro, o Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, IDEC, que busca a revisão desses contratos. O ministro Alexandre de Moraes é o relator. No ano passado, ele determinou a suspensão nacional de todos os processos em andamento sobre o tema. Na sessão dessa quarta-feira, falaram os advogados dos bancos, do Instituto Brasileiro de Defesa ao Consumidor, além do Procurador-Geral da República. Depois das sustentações orais, o julgamento foi suspenso. Vamos aproveitar aqui e falar a respeito dessa sessão plenária, especificamente em relação à ação recisória. Carina, eu tinha feito até o comentário, aliás, até uma pequena correção. Como se trata do Código de Processo Civil, que é denominado Código Fux, eu falei Processo Fux, na verdade, o Código de Processo Civil, que teve uma participação importantíssima do ministro Luiz Fux, completando 10 anos de Supremo Tribunal Federal. Agora, no caso específico, foram discutidas questões processuais, como vimos, o ministro Fachin fez referência ao Código Fux, o código atualmente em validade, mas foram feitas referências e debates em relação até ao código anterior, em função da questão, tempos rest actum, ou seja, a data do próprio processo inclui debates em relação ao que está valendo em relação ao processo, que, aliás, como diz o ministro Marco Aurélio, é um passo a passo, é algo necessário para o bom andamento dos trabalhos. Como é que trata essa questão? E reforçando, só em relação ao primeiro processo, a ação recisória que foi julgada nesta quarta-feira. Olha, Cadu, essa ação recisória, ela é prevista no Código de Processo Civil, tanto no de 73, como no Código Fux, como você mesmo disse, e ele é reconhecido nacionalmente, o Código de 2015. Mas, como essa decisão do Supremo, em recurso extraordinário, que se pretende ver modificada, ou pelo menos que a União pretendia ver modificada com a propositora dessa ação recisória, foi proposta antes de 2015, o Código que estava prevalecendo, portanto, era o Código de 73. Então, aqui nós ainda temos uma ação recisória proposta à luz dos requisitos legais previstos no Código anterior. E assim, houve o julgamento. Mas os ministros, nessa ação recisória, eles acabaram entendendo, como a gente viu na reportagem, que não houve conhecimento da ação. O que isso significa? Significa que a ação não preenche os requisitos legais cabíveis para que ela pudesse ser julgada no mérito, no pedido para se analisar se aquela decisão deveria ser reformada ou não. A União alegava que havia já uma jurisprudência do Supremo alterada e que isso deveria ser atribuído a um novo julgamento e, portanto, afastar o entendimento sobre acreditamento do IPI que havia sido impresso num recurso extraordinário, cuja decisão buscava se rescindir. Mas o ministro Edson Fachin, que foi seguido por todos os ministros que votaram por unanimidade, então, decidiu por aplicar uma súmula ordinária, não vinculante a 343 do próprio Supremo Tribunal Federal, que diz que não é cabível essa ação recisória contra decisão com base em texto legal de interpretação controvertida nos tribunais, mas que está em harmonia com a orientação jurisprudencial do Supremo. Isso significa dizer que a época em que o recurso extraordinário que se buscava rescindir aquela decisão feita pelo Supremo, aquela decisão foi tomada com base numa orientação jurisprudencial, no entendimento da corte prevalente àquela época. Passado o tempo, houve o trânsito em julgado daquela decisão e não caberia mais uma ação recisória para buscar uma modificação em razão de um novo entendimento que seria favorável à União, então. Isso tudo com base no princípio da segurança jurídica e com base num princípio também estabelecido como direito fundamental, que é da coisa julgada. Então, nesse sentido, os ministros entenderam que não era mais cabível a essa ação recisória, mesmo havendo uma mudança de orientação jurisprudencial. Porque veja a seguinte situação prática, Cadu, imagine que você, cidadão comum, ingressa com uma ação, tem uma decisão que lhe é desfavorável, e depois os tribunais entendem que aquela decisão que foi proferida no seu processo, ela teve uma modificação de orientação jurisprudencial, e que se você tivesse proposto a sua ação hoje, o resultado teria sido diferente. E aí você diz assim, bom, então, eu perdi lá atrás, agora vou entrar de novo com a ação para ganhar, já que agora o entendimento é outro. Isso não é possível em razão da segurança jurídica e da coisa julgada que já foi decidida, porque senão nós teríamos uma bola de neve. Os problemas jamais seriam solvidos definitivamente. Então, com base nesse princípio da segurança jurídica e reafirmando a orientação do Supremo e também da súmula 343 da própria Suprema Corte, os ministros entenderam que essa ação recisória não era cabível. Bom, este foi o fechamento, ainda na sessão da quarta-feira, do primeiro processo que foi julgado naquela sessão, a ação recisória, como vimos agora na explicação. Na reportagem, também vimos que foi iniciado o julgamento sobre a constitucionalidade do artigo da Lei da Ação Civil Pública, que restringe os efeitos da sentença proferida em ações de natureza coletiva. Julgamento iniciado, como vimos, com a apresentação do relatório, as sustentações orais, o voto do relator e votos dos demais ministros aconteceram na sessão seguinte, da quinta-feira. É o que você vai conferir depois do intervalo aqui no Plenárias. De volta, na sessão da quinta-feira, dia 4 de março, o Plenário do Supremo Tribunal Federal retomou o julgamento iniciado na sessão anterior, como vimos, e formou maioria para entender que é inconstitucional o artigo da Lei da Ação Civil Pública, que restringe os efeitos da sentença proferida em ações de natureza coletiva. O julgamento não acabou. Houve pedido de vista do ministro Gilmar Mendes. Só reforçando, na véspera, o ministro Alexandre de Moraes apresentou o relatório do caso, seguido das sustentações orais da tribuna virtual. E na quinta-feira, a retomada aconteceu exatamente com o voto do ministro relator. Marta Ferreira acompanhou. A discussão foi iniciada em uma ação proposta pelo Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor contra instituições bancárias, buscando a revisão de contratos de financiamento habitacional. Na primeira instância, foi determinada a suspensão da eficácia de cláusulas contratuais que autorizavam os bancos a promover a execução extrajudicial das garantias hipotecárias dos contratos. Ao chegar ao Supremo, a discussão se voltou à constitucionalidade do artigo 16 da Lei da Ação Civil Pública, que determina que os efeitos das sentenças nestes casos se restringem aos limites da competência territorial do órgão do Poder Judiciário que expediu a decisão. Para o relator da matéria no STF, o artigo em discussão impõe a obrigatoriedade de que diversas ações com o mesmo pedido sejam ajuizadas em diferentes comarcas e regiões, gerando, na avaliação do ministro Alexandre de Moraes, demora nos julgamentos, e uma violação ao princípio da igualdade. Para o relator, o dispositivo está em desacordo com o status constitucional estabelecido ao sistema de proteção dos interesses difusos e coletivos. O ministro, então, votou pela declaração da inconstitucionalidade do artigo 16 da Lei da Ação Civil Pública e pela validade da redação original. Ao limitar os efeitos da sentença aos beneficiados residentes no território da competência do julgador, impõe-se a obrigatoriedade de que diversas ações com o mesmo pedido, mesma causa de pedir, sejam ajuizadas em diferentes comarcas ou regiões. Acaba permitindo que sujeitos mais vulneráveis, que foram afetados pelo dano, mas que residam em locais diferentes, não tenham acesso, ou tenham acesso mais restrito à jurisdição, acaba permitindo que esses sujeitos mais vulneráveis não sejam tutelados. Em seguida, o relator propôs a seguinte tese. É inconstitucional o artigo da Lei nº 7.347, alterada pela Lei nº 9.494, repristinando-se, como disse, a redação original, efeitos repristinatórios da declaração de inconstitucionalidade. 2. Em se tratando de ação civil pública de efeitos nacionais ou regionais, a competência deve observar o artigo 93.2 do Código de Defesa do Consumidor, ou seja, da Lei nº 8.078, de 90. E 3. Ajuizadas múltiplas ações civis públicas de âmbito nacional ou regional, firma-se a prevenção do juízo, do juízo competente, obviamente, com base no item 2, firma-se a prevenção do juízo competente, que primeiro conheceu de uma delas para o julgamento de todas as demandas conexas. Após o ministro Alexandre de Moraes, votaram Nunes Marques, Edson Fachin, Rosa Weber, Carmen Lúcia e Ricardo Lewandowski, no sentido de negar provimento ao recurso. Na sequência, pediu vista o ministro Gilmar Mendes. Os ministros Dias Toffoli e Luiz Roberto Barroso, alegaram impedimento e suspeição e, com isso, não participam do julgamento. Portanto, esclarecendo, a continuidade desse julgamento agora depende da disponibilização por parte do ministro que pediu vista, no caso, o ministro Gilmar Mendes. Não há um prosseguimento previsto para a próxima sessão plenária. Assim, já há a previsão de retomada de julgamentos que já foram anunciados na lista de processos a serem julgados. Isso deve acontecer, mas esse especificamente ainda será marcada uma data para julgamento. Portanto, continuação com o voto visto do ministro Gilmar Mendes. Agora, Karina, como vimos, foi formada uma maioria, mas não terminou o julgamento ainda e, muito menos, foi discutida ainda a tese de repercussão geral apresentada pelo ministro Alexandre de Moraes no respectivo voto. Exatamente, Cadu. A gente lembra que, para se declarar a inconstitucionalidade de um dispositivo de lei ou para afastar a sua incidência em algum caso concreto, é preciso maioria absoluta do plenário do Supremo Tribunal Federal. Oito, seis votos. Esses seis votos já foram alcançados, mas a gente não gosta de bater o martelo e dizer que já foi firmado esse entendimento porque o julgamento ainda não acabou. Mas, de fato, seis ministros concordaram com o voto proferido pelo ministro Alexandre de Moraes no sentido da declaração da inconstitucionalidade desse artigo 16 da Lei da Ação Civil Pública que limita a eficácia ou os efeitos da decisão proferida em sede de ação civil pública de natureza coletiva por violarem não só o princípio da igualdade, mas também o princípio da prestação eficiente, da eficiente prestação jurisdicional e o da segurança jurídica. Muito interessante que, num voto bastante didático, como sempre o ministro Alexandre de Moraes profere no plenário, ele lembrou o caso de uma decisão judicial muito interessante que envolvia a decisão de um juiz de um determinado estado que proibia o fumo em aeronaves. E aí ele disse, como poderia essa decisão valer apenas no âmbito regional em que proferida por esse juiz, por esse magistrado? Imagine a aeronave indo do Rio Grande do Sul até o Rio Grande do Norte, passaria por vários estados e aí hora pode fumar, hora não pode fumar. Então, ele disse que nessas ações que procuram proteger os interesses difusos e coletivos, essas decisões, elas não devem ficar restritas a uma limitação territorial, mas devem alcançar a todos os beneficiários, isso tudo em razão da eficiente prestação jurisdicional e também uma possível manutenção do princípio da isonomia, já que algumas pessoas poderiam ter dificuldade, em razão de um mesmo dano, vamos dizer assim, de buscar o acesso à justiça ou até mesmo propondo várias ações judiciais terem decisões controvertidas ou resultados diferentes. E como você disse, Cadu, nós teremos que aguardar o retorno desse julgamento para o voto vista do ministro Dilmar Mendes e a conclusão dessa discussão sobre a constitucionalidade ou não do artigo 16 da Lei da Ação Civil Pública. E você acompanha tudo aqui na TV Justiça. E na abertura da sessão plenária da quarta-feira, ainda dia 3, o presidente do Supremo Tribunal Federal foi homenageado pelos ministros da Corte. Há 10 anos, o ministro Luiz Fux passava a integrar uma das 11 cadeiras do tribunal. Ricardo Moreira. Foi em março de 2011 que Luiz Fux tomou posse como ministro do Supremo Tribunal Federal. Ele ocupou a cadeira deixada pelo ministro aposentado Eros Grau. Indicado pela então presidente Dilma Rousseff, Fux sempre foi considerado um juiz moderno e ligado aos direitos humanos. Graduado em Direito pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, onde nasceu, Fux exerce a magistratura desde 1982. Especialista em processo civil, com mais de 15 livros escritos sobre o tema, Luiz Fux ganhou notoriedade ao comandar a comissão do Senado, que elaborou a proposta do novo Código de Processo Civil. E nos 10 anos, até agora na mais alta corte do país, Luiz Fux participou de julgamentos de muita repercussão política e social. Assim que chegou ao STF, Fux foi relator das ações que questionaram a constitucionalidade da Lei da Ficha Limpa, aprovada em 2010. No STF, Fux votou em defesa de uma extensa pauta social, homofobia considerada racismo, aborto de anencefalos, união estável entre homossexuais. Também defendeu a restrição do foro privilegiado. Nos processos da Lava Jato, Fux defendeu a prisão e a anulação de benefícios concedidos a delatores que descumpriram o acordo. Fux também foi um dos principais defensores da prisão após condenação em segunda instância. Em 2018, ele acumulou por seis meses o cargo de ministro do STF e de presidente do Tribunal Superior Eleitoral. No TSE, ele montou uma força-tarefa com a Polícia Federal, o Ministério Público e o Exército para combater a disseminação de fake news. E na sessão plenária dessa quarta-feira, os ministros da Corte homenagearam Luiz Fux pelos 10 anos de casa. É um orgulho para a magistratura, seja para a magistratura de carreira, sempre é importante dentro da composição do Supremo Tribunal Federal termos também juízes de carreira que iniciaram na primeira instância, conhecem todas as agruras, todos os problemas do poder judiciário. Por isso, me perdoem os colegas, fiz questão de fazer essa homenagem. Dez anos que também são coloados com a presidência do Supremo Tribunal Federal. Num momento extremamente importante para o país, num momento difícil para o país, num momento em que, lamentavelmente, já temos na pandemia mais de 260 mil mortes, mas temos na condução do Poder Judiciário Brasileiro, Vossa Excelência, que com firmeza e sabedoria vem mantendo a prestação jurisdicional sem nenhuma interrupção. Acompanhei passo a passo a carreira vitoriosa dele, passando pelo STJ, pela elaboração do Código de Processo Civil e pela chegada ao Supremo. Sempre bom caráter, sempre bom amigo, sempre íntegro. O Ministério Público se associa a todas as manifestações de homenagens justas e merecidas, dirigidas à Vossa Excelência, nesse décimo ano em que se comemora a chegada à Suprema Corte. Vossa Excelência se mantém no patamar superior das grandes presidências do Supremo Tribunal Federal. Um homem fiel aos valores de sua fé e de sua sólida crença na humanidade, na tolerância e no respeito à alteridade e à dignidade humana. Parabenizo, Vossa Excelência, pelos 10 anos como ministro da mais alta corte do nosso país, cuja data tem a feliz coincidência de recair no momento em que Vossa Excelência exerce a presidência do Supremo Tribunal Federal. Subscrevo desde logo todas as homenagens e cumprimentos realizados à Vossa Excelência nesses 10 anos de jurisdição constitucional e agora à frente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça. Mais do que cumprimentar Vossa Excelência, eu cumprimento todos nós que temos essa oportunidade de estar convivendo com o grande ser humano que Vossa Excelência é, a parte, não fosse pouco, estar na presidência no momento em que precisava de alguém com rigor, mas com alianeza, com que Vossa Excelência, firme, porém generoso, trata todas as questões do Brasil como trata todas as nossas questões de seus amigos. Receba os meus cumprimentos efusivos porque Vossa Excelência se faz merecedor de todas aquelas palavras que foram ditas de incômio, enfim, por tudo que Vossa Excelência tem realizado em prol não apenas da magistratura, mas também, por que não dizer, da própria sociedade brasileira. É o coroamento de uma brilhante carreira jurídica, de uma brilhante carreira acadêmica e de uma brilhante carreira na magistratura. Eu, de fato, me sumo às palavras de todos aqueles, a começar pelo ministro Alexandre, que ressaltaram as suas grandes qualidades. Com a voz embargada, o presidente agradeceu as homenagens. Desejo que Deus cuide de nós para que o país possa se reerguer e, com ele, o Supremo Tribunal Federal estará também a serviço da nação brasileira. Lutamos pela vida e pela esperança. Muito obrigado. Bom, Carina, encontro marcado com mais julgamentos do plenário do Supremo Tribunal Federal. E os nossos parabéns também pelos 10 anos de casa do ministro Luiz Fux. Encontro marcado na próxima quarta e quinta-feira, às 14h, no Direto do Plenário. E esse final de semana o encontro é no Plenário. E você acompanha o Plenárias aqui na TV Justiça, na Rádio Justiça e também pelo YouTube. Se preferir, você já sabe, pode direcionar a câmera do seu celular para o QR Code, que aparece aí no canto da tela, e acompanhar o podcast Plenárias, quando e onde quiser. E obrigado pela sua companhia. Conte conosco aqui na TV Justiça. E obrigado pela sua companhia.